Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao meu canal e esta é a segunda parte do treino de pernas. Como já devem saber quem viu a primeira parte, que esta é a continuação do mesmo treino, gravei no mesmo dia, por isso vocês que estão a ver agora é mesmo onde nós paramos no vídeo anterior. No entanto, eu decidi fazer ainda mais alguns exercícios na prensa, por isso coloquei 10kg cada lado para trabalhar um pouco mais unilateral e ao mesmo tempo já estava a preparar a Smith Machine para o próximo exercício. É bom nós fazermos essa mise en place, preparamos sempre um passo para frente e vemos se está disponível a máquina que nós vamos utilizar no exercício, o próximo exercício. Por isso, fiz igual com um pé cada vez, comecei com o esquerdo e aqui fiz com 10kg de lado, como conseguem ver, eu vou começar a dificultar a tarefa, ou seja, vou fazer dois circuitos seguidos. Como conseguem ver aqui, estou a fazer mais ou menos 8 repetições, 8 cada perna. Atenção vosso joelho, já vos falei, vou repetir outra vez, por favor, que muita gente faz esse erro, é trancam o joelho, ou seja, esticam a perna toda, por favor, não façam isso, que isso é mal para as vossas articulações, tá bem? Evite fazer isso, deixem ligeiramente flexionado o joelho, não esticam a perna toda, tá bem? Como conseguem ver, estou a fazer logo a seguida, decidi fazer sem descansar, duas séries, mas desta vez eu decidi aguentar o peso para baixo, ou seja, contar mais ou menos até 5, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu como conto rápido, vocês podem contar até 3, 1, 2, 3 e sobem em um tempo, tá bem? Por isso aguentam o peso a descer e em um fazem aquela força explosão para cima para levantar a máquina e puxar o peso. E logo a seguida, esse foi só este exercício que eu fiz, mas decidi fazer agora logo o Smith Machine. Na Smith Machine eu decidi utilizar o Step para dar continuação ao nosso treino dos quadríceps, como já vos falei, o meu posterior não estava bem recuperado do treino anterior, então eu decidi não trabalhá-lo diretamente, se logicamente com o exercício ele vai trabalhar um pouco, mas não diretamente, tá bem? Todos os exercícios que nós fazemos logicamente trabalham mais do que o músculo. Por isso aqui o foco é nos quadríceps, como conseguem ver, quando nós levantamos o pé, quando nós levantamos para o Step e puxamos o nosso pé para frente, nós ativamos muito o quadríceps e fazendo passada ou a fundo, nós ativamos também muito os glúteos. Por isso já estava a fazer um pouco de ativação dos glúteos também. Como sabem, é sempre bom, meninas, né? Aproveitem um bocadinho mesmo o treino de pernas e ativam um bocadinho os glúteos. Pelo menos eu costumo fazer isso. Eu, sim, é treino de pernas, mas no final ou mesmo antes do final do treino, eu dou pequena atenção ao meu glúteo. Sempre fiz isso e eu sinceramente gosto. Não gosto só de sentir aquele inchaço do quadríceps e o glúteo sentir esquecido. Não, eu prefiro também dar um pouco de atenção. Depois de colocar 10 kg cada lado, atenção, esse exercício é bem complicado, tá bem? Atenção aos vossos joelhos ou vossos lombares, as vossas costas estão bem direitinhas também. Se vocês fizerem com costas tortas, vocês podem sentir muita dor de lombar também. Por isso, costas bem direitinhas, o joelho não pode passar na linha do pé, já sabem disso. E fazem com calma o movimento controlado, tá bem? É muito importante. Como conseguem ver, o quadríceps está a ficar bem, bem ativo. E, logicamente, também ativamos o glúteo, como já falei. Começamos, sim, com o pé esquerdo. Digo-lhe sinceramente, fazendo 8, 10 repetições, mesmo com este peso 10 kg, já sinto muito cansaço. É muito puxado este exercício. Algumas meninas perguntaram na parte 1, nos comentários, acerca do cinto. Eu já falei e vou repetir outra vez. O cinto é bom usar quando nós levantamos muita carga. No meu caso, como eu consigo fazer exercícios muito pesados, levanto muito peso, eu, mais ou menos, quando levanto 20 kg cada lado, que dá mais ou menos 40, 50 kg, eu começo a utilizar cinto. Mas tu, se tu és fraquinha e tu sentes muita dificuldade, e mesmo fazendo agachamento com 10 kg cada lado, já sentes muita dificuldade e sentes puxar muito o ombar e as costas, logo podes utilizar um cinto. Cada um tem seu limite. O meu limite, ou seja, não é o limite, o meu... A minha base que eu acho que eu devo usar é, logo, com 20 kg, ou 40 kg, neste caso, porque a 20 kg de lado dá 40 kg. E logo a seguida, eu decidi fazer este circuito matador. Eu juro que eu nunca experimentei isso na minha vida, mas eu tive essa ideia, anos de treino, porque eu gosto de imaginar como vai ser o meu treino, mais ou menos, porque é uma ideia. E eu juntei vários exercícios, fiz um circuito louco. Como é que... como ele é? Ele consiste pelas passadas, ou os lunges, logo sem descanso. Nós fazemos box jumps, como podem ver aqui, e sempre em posição de agachamento, não é? Está bem? Porquê? Porque vocês fazendo box jump, estando de pé e depois soltando para a caixa, é mais fácil. Se vocês fazerem os saltos para cima da caixa em posição de agachamento, o que se quer dizer que vai ser... vamos ter que fazer mais salto ainda, porque estamos mais perto do chão, nós não estamos de pé. Pelo menos eu sinto mais dificuldade a fazer assim, é mais desafiante. E logo a seguida, outra vez voltamos com os lunges, para trás. E eu decidi fazer saltos. Estes saltos loucos que arrebentam com as nossas pernas. Por favor, se vocês quiserem experimentar, façam com cuidado. O que vos quero dizer, é desafiante sim, mas o importante aqui é fazerem como deve ser, está bem? Eu não quero que vocês alegem, isso é muito importante. Vocês sempre fazerem com postura correta. Eu faço com essa velocidade, porque eu já sinto que estou preparada para isso e eu sei que consigo sem me lesionar. Mas se tu estás a começar ou se tu não estás a sentir muita preparação, faz saltinhos mais devagarinhos, está bem? Não faças com muita pressa, tens de ganhar aquele equilíbrio, porque é um exercício que exige muito equilíbrio do nosso corpo. Como conseguem ver aqui, muito importante, quando vocês fazem saltos, colocarem as mãozinhas em frente do vosso peito também. Porque assim vocês conseguem equilibrar mais o vosso corpo. Não se estiquem os braços todos, como algumas pessoas fazem para saltar. Porque assim parece que as vossas costas também vão para frente. E colocando as mãos, mesmo encostadas ao peito, ou perto do peito, nós conseguimos ter costas mais direitas e postura mais correta. Mesmo fazendo agachamentos livres, para quem está a começar, essa dica é muito boa, está bem? Eu achei que é muito bom o circuito e eu decidi fazê-lo mais uma vez. Só para terminar, eu coloquei já mais peso nos halteres. Se não me engano, eu usei 12 kg cada halter. Fiz a passada e logo a seguida, eu não contei sinceramente os saltos. Fiz mais ou menos 8 kg, mas não contei. Podemos ver agora. Não fiz menos. Senti mesmo pelo meu corpo que isso é... Saltos na caixa são muito bons, mas também podem ser perigosos. Se tu estás a sentir que tu não consegues saltar para cima, o que acontece? Tu podes falhar e aí acontecem algumas pessoas que rasgam mesmo a canela. Por isso, batem com perna. Não conseguem saltar bem, então depois, batendo na caixa, podes rasgar a canela. E se eu não quero que aconteça isso, se eu sentir que estão muito fracas, eu paro de saltar. Outra vez, voltei para trás e... Os saltinhos. Este circuito é daqueles circuitos que é só para fazer uma vez por mês, porque realmente é muito puxado. E acho que foi mais puxado do que aquele primeiro circuito da parte 1, digo-vos sinceramente. Porque ele trabalha também muito a nossa resistência. Como podem ver, é mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos 3 minutos do exercício, porque é um circuito, vai 3 minutos do circuito, sem parar. Ou seja, nós não paramos. Sempre, sempre fazendo exercícios diferentes, sem descanso. E isto exige muita resistência do nosso corpo. Nós trabalhamos no sistema cardiovascular, também resistência muscular. E é bom nós fazermos este tipo de treino. É muito bom. Como conseguem ver aqui, já estava a falhar. Já comecei meio a saltar para os lados. Já estava a custar muito. E pronto. Assim acabou este circuito. Segui só fazer 2, não fiz 3, só fiz 2. Porque achei que já estava bem, bem esgotada. E para terminar o treino, eu costumo sempre fazer estes exercícios. Dando uma pequena atenção aos glúteos. São mesmo exercícios isolados. Mesmo só trabalhando o glúteo. Como já vos falei há pouco tempo, eu gosto de sair do ginásio, depois de treino de pernas. Mas que eu sinta os meus membros inferiores todos inchados. Não é só quadríceps, não é só fumo moral. Eu gosto de sentir também o glúteo trabalhado. Não a 100%, não estou a focar muito, mas é aquela exometria só mesmo para mudar o sangue e para o glúteo não ficar com ciúmes. E também eu psicologicamente fico melhor porque sabem meninas, nós queremos ter glúteos trabalhados. E sempre que puderes, aproveita um bocadinho. Eu faço mais ou menos 10 minutos. Nem isso, faço 5, no máximo 10 minutos deste tipo de treino. Não faço 3 circuitos, só faço mais ou menos 2 circuitos no máximo para cada exercício. Unilateral, para trabalhar lateral, desculpa, lateral do glúteo. Sempre com elástico também. E mesmo no final costumo usar sempre os elásticos. Logicamente, quando treino de glúteos especificamente, eu utilizo carga junto com o elástico, com a minha banda. Mas aqui neste caso, quando eu treino de pernas, eu utilizo só mesmo a minha banda. Sem fazer exercícios com o peso. Com os pesos. A descansar um bocadinho. Este exercício, a andar para o lado, meninas, é muito, muito bom. E é bem cansativo. Para quem tem a banda preta, experimente com a banda preta que é muito melhor. E se acharem até fácil, utilizem as duas bandas. Que aí vocês vão sentir o cansaço e o foco no lateral do glúteo muito, muito forte. Logo a seguida fiz este exercício, que é uma variação, vocês podem fazer de pé ou mesmo no chão. Eu decidi fazer no banco só para variar, mas o músculo que vai trabalhar é o mesmo, está bem? Cada um tem a sua preferência. Algumas meninas fazem no chão, outras meninas fazem de pé e também costumam fazer mais vezes de pé. E decidi fazer desta vez no banco, só para variar mesmo. Estão-me a repetir, não é? Bom, e para terminar, eu decidi fazer... Este maravilhoso exercício na cadeira, no banco, é um exercício muito, muito bom também. Quer dizer, todos os exercícios que eu faço são bons, na minha opinião. Porque eu faço só aquilo que eu acho que trabalha comigo. Como todos os meus treinos, eu acabo eles com alongamentos. Alongamentos fazem parte do nosso treino. Meninas, por favor, não se esquecem, se vocês querem ter bons resultados, e meninos também, não é? Meninos e meninas, se vocês querem ter bons resultados, por favor, sempre alongam depois do treino. Um comentário, por favor, sabe? Aqui, da Cristiane e Pierre. A Cristiane e Pierre, a nossa seguidora, e ela treinou no Champions, só que não falou comigo porque tinha vergonha. Por isso, o que eu falo aqui? Todas as meninas, Uber e o Uber, não fiquem com vergonha, eu venho falar comigo. Porque eu não sou, eu não morro. Vem falar comigo. Ela disse que teve um aqui um mês, e viam várias vezes só para falar comigo porque estava com vergonha. Não façam isso. Falam comigo. E vão ficar feliz. Normalmente, quando estou a fazer alongamentos, costumo ver os vossos comentários, ver algumas das vossas mensagens, e é nessa hora que eu costumo mais mexer a telemóvel mesmo. Já agora, já que estou a tocar o assunto das massagens e comentários, eu, mais uma vez, peço desculpa, meninas, e espero que vocês compreendam, mas é impossível conseguir responder a todas vocês. Felizmente, vocês são muitas, mas é muito difícil. O que eu prefiro é que vocês comentem aqui nos vídeos, que vocês deixem a vossa dúvida no comentário do vídeo, que assim eu consigo ver mais, porque eu agora tento focar mesmo mais no canal, e logicamente há sempre alguma rede social que fica um bocadinho para trás. Por isso, eu tento ver todas as redes sociais no Facebook, no Instagram, mas todas as mensagens é impossível responder a todas vocês. E também há muitos comentários, há muitas mensagens e perguntas repetitivas demais. Por isso, é um pouco... Não é chato, mas eu espero que vocês compreendam que é difícil mesmo poder responder a todas. Senão, vou ter que ficar 24 horas por dia só a responder a vocês. E por isso, se alguma de vocês tem alguma dúvida, deixam aqui num comentário que assim eu vou responder. Então, vou deixar um link do vídeo onde vocês podem ver a resposta que vocês procuram. Né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinhos para todos. Bom treino e tchau, tchau. 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 Eu vou fazer aqueles saltos. Esta é a última série. Última série. Últimas quartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, três, sete. Última série com últimas oito repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete. Última série com aqui. Tchau, tchau.